Olá meus amados, olha esta semana choveu aqui na Bahia, que maravilha essa chuva. Depois da chuva as plantas realmente dando sorriso tremendo e outro aspecto as plantas. Que coisa maravilhosa, né? Quando então a planta que necessita de água, não a água irrigada, mas a água que cai do céu, isso proporciona um outro visual. As células das plantas são diferentes com a chuva. E aí hoje eu vou falar sobre um pouco de plantas. Sabe que cientistas pesquisando com muitas plantas, eles notaram uma coisa muito interessante, inclusive eles colocaram um título bem, bem interessante. Título da pesquisa que eu li é assim, plantas têm sua própria inteligência para expelir pestes. Bem interessante, né? Como que planta tem essa inteligência? Será que tem cérebro nas plantas? Aí alguém falou para mim assim, olha quando você tira frutas, planta sente. Quando você tira uma folha de alface, planta sente. Eu pergunto, sente o quê? Assente. Certamente deve sentir. Não sei se é dor ou não. E esse conhecido queria dizer, olha quando mata o animal, o animal chora, sente dor, sofre, planta também. Bom, qual é a inteligência da planta? Pesquisadores notaram o seguinte, quando alguma larva, algum peixe chega na planta, começa a comer as folhagens. Croque, croque, croque. Está comendo. Sabe o que a planta faz? Primeiro, planta emite um hormônio que tem cheiro bem interessante. E esse cheiro, então, chama aquelas, não sei como que chama, vespa, aquele que tipo marimbondo. Chama esse marimbondo, gosta desse cheiro. Então, o marimbondo chega e quando chega, então, tem essas larvas. E o marimbondo gosta dessa larva, vai lá, crau. E morre larvas. E assim, planta se protege. Olha aí, se protege. Outra forma de proteger dessas larvas é emitir um aroma que a larva detesta. Detesta. E tem mais uma coisa. Planta libera certa substância que, quando a larva come a folha, Então, fica com uma dor de barriga tremenda e não aguenta de ficar em cima da folha e cai da folha. Enfim. Quando os cientistas notaram isto, tremenda inteligência. Tremenda. Nem ser humano tem esse tipo de inteligência, não é mesmo? Quando o ser humano sente a dor, o que faz? Faz imediatamente analgésico. Quando sabe que tem infecção, então faz imediatamente antibiograma e ataca esses micróbios com antibióticos. Não é assim que faz? Olha aí, ser humano. E hoje mesmo li um artigo também sobre plantas. Sabe que plantas têm sistema imunológico? Olha só. A gente que está aqui na roça, realmente a gente consegue verificar isto. Somente as plantas fracas que gafanhotos atacam. Quando a planta é viçosa, folhagens saudáveis, gafanhotos não vão para lá. E cientistas descobriram que tem sistema imunológico nas plantas. Que maravilha! E o homem também tem sistema imunológico? Você sabia que em vez de usar antibiótico assim sem noções, por causa disto, o uso indevido de antibióticos que proporciona a criação de superbactérias, se você oferecer condições adequadas para seu organismo, seu próprio sistema de defesa pode eliminar qualquer tipo de micróbios. O que acontece nas plantas? Por que então planta usa essa inteligência e ser humano não usa? Aí já ficou complicado, não ficou? Sabe que quando você aceita que quem estabeleceu esse sistema de defesa, seja nas plantas, nos animais, no ser humano, quando você conhecer esse ser, certamente você vai ficar maravilhado e você vai começar a dar ouvido para este ser que estabeleceu tudo isto. É o Criador, Jeová, aquele que é vida. Ele que estabeleceu todas as células de defesa, no caso de ser humano, os leucócitos, células brancas, principalmente células T, subgrupos de células T, neutrófilos, macrófagos, monócitos, enfim. Todas as células de defesa podem defender você perfeitamente. Mesmo que nós vivemos neste mundo cheio de micróbios, cheio, mas se você ouvir o que o Criador fala, seu organismo é bem protegido contra qualquer tipo de micróbios. não é que planta em si usa seus, sua inteligência para se defender. Assim como eu mencionei, quando o agricultor ou roceiro cuida bem da sua planta e onde oferece uma condição nutricional adequada na terra, pH de terra está muito apropriado. Quantidade de água, o que mais que precisa? Sol, certamente. E também o ar puro, plantas precisam de ar puro. E também condição de deixar descansar durante a noite, sem iluminação artificial. Sabe que nestas condições, as plantas realmente mantêm todo o sistema de defesa pleno vapor. E no caso de ser humano, o que será que precisa? Assim como planta, nós precisamos ter nutrientes muito, muito adequados. Nós precisamos ter diferente de células dos vegetais. Sangue tem que circular bem. Para isto, exercício ou atividade física prazerosa e produtiva. Água é necessária para nós. Raio solar, certamente. Repouso, o ar puro. Todos esses elementos bem equilibrados. E acima de tudo, você fazer esta escolha. Escolha de você confiar. Não duvida jamais o seu Criador que está fazendo tudo de bom pra você. Então, ele que vai nos cuidar. Cada célula. Contra qualquer invasor. Contra aparecimento de células anormais. Células cancerosas. Enfim, ele nos protege. Ele diz o seguinte. Eu sou Jeová. Eu sou o único Deus que eu salvo você. O único Deus que pode salvar é Jeová. Que bom que nós podemos aprender muita coisa com as plantas. Da mesma forma que Deus cuida das plantas, também cuida de você. Que bom. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.